7h19 agora, dois homens invadiram uma loja de eletrodomésticos e fugiram em alta velocidade. Aí você deve estar se perguntando, Riva, mas como é que uma loja de eletrodomésticos está aberta? Ela também funciona como financeira e as financeiras podem abrir, mas não pode vender nada de eletrodomésticos. No meio do caminho eles encontraram a guarda municipal. E aí a guarda descobriu que a dupla já estava assaltando, não parava, já estava fazendo e acontecendo. O que é importante, gente? Esse cercamento digital. A câmera de segurança acompanhou esses bandidos desde o começo. Aí o trabalho da guarda foi facilitado. Região metropolitana, o bicho pegando, a polícia prendendo e a gente mostrando. Roda. Dois ladrões saem de uma loja de eletrodomésticos e carregam televisões. Eles têm pressa. A ação acontece em plena luz do dia e é flagrada pelas câmeras de monitoramento do município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Neste carro de cor preta, que aparece em alta velocidade, estão os criminosos. O veículo acessa uma rua. Mas olha só quem aparece logo atrás. Duas viaturas da guarda municipal. E o que aconteceu com os dois bandidos com a rápida aproximação da guarda municipal? Quem responde pra gente é o agente Reinert. Reinert, os dois foram presos. Os dois foram presos. Houve um breve acompanhamento tático ali, né, após a saída deles da loja. E eles percorreram algumas ruas aí de Pinhais. E vieram abandonar o carro no bairro Estança, Pinhais. Tentaram uma fuga a pé, mas foram abordados aí pelas equipes da guarda municipal. Os agentes também descobriram que momentos antes, os mesmos bandidos tinham assaltado outro comércio em Piracuara, também na região metropolitana. As televisões, aparelhos celulares, um revólver, entre outros objetos, foram apreendidos. Apesar do lockdown, a loja no centro da cidade estava aberta por funcionar também como correspondente bancário. Foram violentos. Eles cometeram um roubo em Piracuara, também na tarde de hoje. Em sequência, roubaram a mesma loja da mesma rede aqui em Pinhais. E ambas as vítimas aí relataram que eles foram agressivos. Os dois foram levados à delegacia. O flagrante só aconteceu por causa do monitoramento que é feito na cidade. O que possibilitou ali essa rapidez na hora de identificar a saída deles, com qual veículo eles fugiram do local.